Fala rapaziada, eu apareci, uma semana de folga aí, mano, um negócio louco velho, eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nesse vídeo e enquanto isso a gente vai ver aqui um deck maneiro pra ir jogando esse desafio da morte súbita, bora lá mano Morte súbita é essa versão aqui de cemitério com gelo 4.0 Os dois decks tem uma mecânica bem parecida, porém esse deck de balão consiste em você utilizar o lenhador como tanque, o balão por trás, depois o lenhador vai soltar a sua fúria e aí você pode utilizar o tornado pra unir tudo e um bom gelo congelando pegando a torre do seu adversário também O balão na fúria ele bate muito rápido Parece muito fácil né gente, então a gente vai jogar esse desafio da morte súbita e eu vou contar o porquê A gente ficou meio af e cá aí durante esses dias tá Eu já acho que já contei numa última live, mas eu vou dar um pouco mais de detalhe também porque eu não fiz live, beleza? Vamos que vamos velho, a gente vai jogar usando esse deck do Kennedy, eu não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê bom Beleza galera, salvei o deck do Kennedy, ele tá aqui agora prontinho pra gente poder tá jogando esse desafio da morte súbita Ai! Ok, vamos lá Vem 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 meus meninos Batemos lá hein Batemos lá em cima, cara Eu não sei se eu tô jogando bem Danadinho Ele tá querendo pegar a gente, mas não vai Olha, se eu jogasse um gelo na crocô de laje ali, teria dado muito bom hein Dragãozinho infernal Vamos lá, eu tô fazendo tudo que o Kennedy falou pra não fazer né O elixir subindo igual o Prenha velho Eu nem tava vendo mano Olha o gelinho Game home pra ele papai Vamos lá gente Ganhamos É isso velho Primeira partida aqui já deu muito bom E a gente já conseguiu lançar a boa Beleza? Ok gente, o Kennedy ele falou pra gente é que o desafio ele seria completado em 5 minutos Eu duvido que isso aqui se complete em 5 minutos Mas vamos tentar aí calcular o tempo das partidas né Ainda? O cara tá Ok, ok, ok É agora mano É agora mano Furiu da Já era papai Já era cambrito Ai Mano, mais uma partida aqui Eu não tô conseguindo nem falar pra vocês o que que rolou tá Mas deixa eu tentar me concentrar agora pra gente conversar Bom gente, eu vou começar Eu postei um vídeo lá no meu canal Velho, o canal 6T Se você não conhece o link tá na descrição E cara, a gente fez um vlogão lá muito insano tá Cara, foi pô Absurdamente maneiro Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo Tá Eu acho que você ia curtir bastante Mano Com certeza cemitério gelo Por favor Por favor, só no Bora 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 que deu bom Deu muito bom Nossa senhora velho Mais uma partida Eu não consegui falar de novo mano Vai ser difícil aqui a gente conversar Sendo que a partida tá muito louca Mas vamos lá Vamos tentar Agora eu consigo velho Ou será que não Bom gente, mais um Morte súbito E tá Eu postei lá o vídeo no canal 6T E mano, se você não assistiu Cara, corre lá Pra assistir Porque tá bom demais Tá Tá bom demais Bom, vou usar o gelo aqui Que senão a gente ia tomar muito dano Mas vamos lá Aí né A gente fez o rolê Fez tudo maneiro No final cara Deu um pouco De problema Tá Porque o que que aconteceu Nosso amigo O Balaná Ele sofreu um pequeno acidentezinho Né E onde ele bateu a cabeça Cara E isso fez com que Ele se machucasse um pouco Né Ele também teve uns raladinhos E aí ele teve que ficar em casa Se recuperando E durante todo esse tempo A gente não conseguiu Postar vídeo aqui pro canal Tá A gente tentou muito Tipo E pra piorar ainda Eu tive crise Né Tive uma crise ferrada aí De alergia Geralmente nesse tempo frio Que eu fico muito mal É uma coisa absurda Gente Na moral Velho Na moral Eu acho que eu vou conseguir Terminar isso aqui em 5 minutos Tá Não vai nem nem Pra colocar de 6 Em um vídeo Aí tá né Aí pô Juntou tudo isso né Eu não tô conseguindo Editar vídeo direito Aí também Tem esse negócio de Ter o tempo frio E o Nick Ele começa a ter crise Alérgica Absurdas Tá Mano Crise alérgica Só pra quem tem Sabe como que é Muito complicado né Vamos ver se a gente consegue Fazer o que eu queria Puxa Tô pra cima E dá alergia Eu acho que esse aqui Não deu muito bom Tá Aí Ontem Acho que eu não fiz live Nem anteontem né Por causa desse problema Que Pra mim É um dos problemas Que pesam Que pesaram mais pra mim né Nesse meio tempo aí De nem conseguir fazer live Foi muito complicado gente Muito complicado de verdade mesmo Eu gostaria de ter trazido live Pra vocês Sábado e domingo Só que cara Eu falei Pô mano Eu já tô mal Não tô postando vídeo no canal Clash tá aí embaixo É isso mesmo Clash tá muito embaixo Galera Tá complicado aí Pra turma do Clash Tá Sobreviver É em breve aí Isso aí vai mudar A galera vai ter que mudar Pra outro meio Tá Porque tá realmente Muito ruim Vamos lá cara Que agora eu acho Que a gente vai casar aqui O que eu queria hein Boa Mais um Ah ele puxou pro balão Ele tá safrozinho Tá safrozinho Aqui Aqui Ele não vai Pegar a gente não Vamos lá troca Esse lenhador vai vir com muita vida Ele tem Mano Agora a gente perdeu É Não teve o que fazer Mano Primeira derrota Gente Na moral Aí eu tava falando né Que tempo frio Tem alergia Tem um monte de coisa Um monte de probleminhas Assim Que isso aí Causa um transtorno Muito grande pra mim Cara É muito complicado Fazer live E fazer todos os outros Baracutico Vamos lá Isso aqui vai ser De quem ganhar primeiro hein Perder Perder Aqui Que a gente vai jogar Contra esse Ted Kuna Eu quero ver se Ted Kuna Ele fazer alguma coisa Agora contra o Nick Boladão Tá Agora esse é o meu novo apelido Galera É o Nick Boladão Vamos que vamos Muito Nick Boladão Ah Nick Boladão Chegou hein Não Ah Ele bota gelo Eu boto gelo Danadinho Cara Beleza Vamos sapecar Esse danadinho Bem danadinho Conectamos ali Olha o dano O dano subindo Muito lindo Cara Parece até A opera de Beethoven A laraca Tupa Meu Deus Meu Deus Agora vamos Vai Vamos Vamos Mano Aracatupa Vamos lá galera Vamos que vamos A gente vai tentar jogar Mais uma vez aqui Vamos ver se isso aqui Vai dar certo Né meu papai Nossa O cara vai ser Death de Ciclo O que que esse cara Tá aprontando Hein Nada Ele não tá aprontando Muito não Ah velho Poderia ter deixado Né mano A gente ia pegar A explosão Ali Ok 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 mano Ok man Errou Game over Vou até ativar A torre do rei Que já foi Toma ali Mano Eu já tô mais de 3 semanas Com o emoji desativado E a galera tá botando Hashtag Ativa o emoji Velho Será que essa hashtag Vai ter força suficiente Pra gente ter coragem De botar aqui um Sei lá Um emoji Então faz o seguinte Mano Se esse vídeo aqui Tiver mil comentários Hashtag Ativa play insano Ativa play insano Hashtag Ativa play insano Se tiver mil comentários Eu ativo Na live Que vai rolar Amanhã aqui no canal Beleza Então vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreve no canal Velho E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Kenidal Esse vídeo Com sua estratégia Tá OP demais Mano Testei a estratégia Do Kennedy E que estratégia Como diz o Molizani O mel Valeu turma